Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês, a gente vai fazer o mapa do Pop Playtime, que tá aqui ó, Playtime Pop Já volto galera Voltei Nossa, aqui só tem noia, brincadeira Ai como tá coçando meu cabelo Mas eu vou fazer essa bosta de mapa Eu já tenho até o GrabBet E também tem o StataRugWug, eu tenho mod Tá aparecendo aqui na tela Pop Playtime, Pop Playtime, I don't matter be my DB Btg Os cat devem estar vendo esse vídeo, claro Aqui ó, como é que travou O StataRugWug, aqui ó O StataRugWug Aqui ó, outro bug, a mesma coisa O que você entende é que eu não conheço E o GrabBet 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 Olha eu Que batão Ai, vamos lá Fazer O mapa do Do Play pra Play de cima Azuleiro Ah, mas não se encontrou Betão Vocês não vai querer conhecer o que é Betão Tão 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 Mano, deixa vocês aqui Que tem um monte de HugHug aqui comigo Quer saber andar já, moleque Meu irmão Quer saber andar já, filho Tá mais top do que eu Já vou aumentar aqui o volume Ah Eu não gosto disso Ai Não, tá com uma bosta na verdade E a gente vai mesmo pra rua Galera, essa é a parte 1, tá? Tentando fazer o O playtime inteiro Pode ser pelo menos até aqui Pode, pode, pode Eu já volto porque vai ser um sacrifício Eu já volto porque vai ser um sacrifício Fazer tudo isso Calma aí, galera Vai ser um sacrifício Fazer tudo, então eu já volto Terminei, gente Só pra ver É, terminei, galera Tinha até ficando de dia Mas vamos, né? Não quero sair por aqui Não quero nenhuma slime Agora vamos pegar um... Ah, não, velho Vamos pegar uma coisa aqui, né, galera? Caramba, esses cachorros vão parar de gritar, velho Deixa eu nem fazer minha gravação aqui Em paz Né, águida? Ah, não, velho Eu travei aqui, galera Galera Aqui, ó, vai ser a entrada É meio difícil As coisas Parece sagitário Um, dois, três Tá, três Um, dois, três Vai, não quebra Tá maluco? Aqui Ai, mano Tá muito difícil Aê Tá, três Não, deixa eu tirar esse focinho aqui Ah, tá ficando da hora E galera Só pra avisar Essa foi a parte 1 Tentando terminar O Pop Playtime E escadida Deixa muito like Vocês também, galera Tchau E assista O próximo vídeo Tchau C علiu Tchau